Jesus no Calvário Salto da cruz, Jesus exclamou, consumado está, e o Espírito vendeu, o sangue vendeu, e me expirou, o mundo me alvor, eu sei. Salto da cruz A noite fugiu, caiu a luz, por Cristo eu salvo, eu estou. A noite fugiu, caiu a luz, por Cristo eu salvo, eu estou. O reino de Deus, minha alma nevou, o sangue pascual, a culpa tirou, o destruidor, minha alma passou, em Cristo libera, eu estou. A noite fugiu, caiu a luz, por Cristo eu salvo, eu estou. A noite fugiu, caiu a luz, por Cristo eu salvo, eu estou. A noite fugiu, caiu a luz, por Cristo eu salvo, eu estou.